O ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica de São José dos Campos, divulgou hoje a lista com os nomes dos 110 candidatos aprovados no vestibular da instituição. Os estudantes devem se apresentar no campus do ITA no próximo dia 14 de janeiro, às 4 da tarde. Mais de 11 mil pessoas se inscreveram para o vestibular que é o mais concorrido do país. Os nomes dos aprovados estão no site vestibular.ita.br, está aqui no seu vídeo, e as notas das provas para todos os candidatos serão disponíveis a partir do dia 3 de janeiro. Muitos moradores da região têm um último sonho que espera realizar ainda em 2017. Conseguir o emprego, hein, Otávio? Os dados do Caged, Rose, que mostram o saldo positivo na geração de empregos no mês passado, nas duas maiores cidades da região, deram um fôlego e renovaram as esperanças de quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Em Taubaté, a economia reagiu graças ao setor da construção civil. Para o ano que vem, o pacote milionário de obras prometido pela prefeitura pode ser a chance para muita gente ter de volta a carteira assinada. Faltam só três dias para 2017 irem embora. E ainda tem gente que sonha terminar o ano com o trabalho. Está difícil? Está difícil. Estou quase um ano parado. O senhor não perde a esperança? Não, de jeito maneiro. Carlos acordou cedo nesta quinta-feira e foi mais uma vez no balcão de empregos de Taubaté atrás de uma oportunidade. Ele vive de bicos e não perde a esperança de passar o Réveillon com a carteira assinada. Estou com esperança de ainda conseguir esse ano. Porque acho que é uma coisa muito bacana, né? Eu vejo que o comércio está precisando de pessoas trabalhando e eu vejo que é uma área muito boa. Você acha que vai virar o ano já com a carteira assinada? Eu acho que sim. Mas este ano, em Taubaté, menos pessoas sentaram nestas cadeiras. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, de janeiro a novembro, a economia da cidade reagiu à crise e 440 novos empregos foram criados. Somente no mês passado, o saldo entre demissões e contratações ficou positivo em 37 vagas. São José dos Campos também fechou novembro no azul, com a abertura de 253 postos de trabalho. Mas no acumulado do ano, a maior cidade da região ainda amarga a saldo negativo de 409 vagas. A gente vem diminuindo o processo recessivo ao longo do semestre. São José, por ser um centro maior, uma cidade maior, muito mais, digamos assim, populacionalmente de emprego, de empregabilidade maior que o Taubaté, ela veio num ritmo mais lento. Mas eu acredito que no início do ano, com as medidas tomadas pelo governo, queda de inflação, inflação controlada, queda de selic, controle do dólar, São José certamente vai se igualar ao Taubaté, isto é, fechar no positivo. O Taubaté já venceu a crise, então, seria isso? Parcialmente, não venceu totalmente. A recuperação do emprego aqui em Taubaté começou em agosto, puxada principalmente pelo setor da construção civil. O resultado só não foi melhor, porque a indústria de transformação ainda não retomou o fôlego das contratações. Os números agora de dezembro só saem no mês que vem, mas a cidade deve fechar o ano com saldo positivo de vagas, o que não acontecia desde 2013. Naquele ano, Taubaté gerou 34 vagas. Em 2014, 1.860 vagas foram fechadas. O auge da crise aconteceu no ano seguinte, quando mais de 6.300 empregos foram perdidos. Em 2016, houve uma recuperação, mas o saldo ainda ficou negativo em quase 3.700 postos de trabalho. Para este economista, as obras de infraestrutura previstas para Taubaté em 2018 devem manter a tendência de alta no nível de emprego no município. A expectativa é de uma geração maior de emprego e de uma retomada da economia, principalmente na área de serviço. Com o investimento do poder público, certamente Taubaté dará muito mais velocidade na saída da recessão com a criação de novos postos de emprego. A prefeitura já assinou a ordem de serviços para obras de pavimentação e o balcão de empregos já começou a receber os currículos. Nós já estamos recebendo currículo. Quem tiver experiência na área, principalmente na área de construção civil, manutenção geral, jardinagem, pode deixar um currículo aqui com os funcionários do balcão de empregos, que a expectativa é muito boa agora para janeiro. O que precisa para fazer a inscrição? Olha, o candidato tem que trazer o currículo, deixar aqui para nós passarmos para a empresa e o candidato, para fazer o cadastro, tem que trazer carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência. Há oito meses desempregado, Francisco já se candidatou e espera começar 2018 com um novo emprego. Espero que não é só para mim, é para o meu amigo, para outras pessoas, que as portas se abrem, que eu estou com esperança que ano que vem vai ser melhor ainda do que em 2017. Tomara, né? É uma luta, né? Não pode perder a esperança. Depois de um dia cansativo, dedicado às tarefas, do trabalho e ao cuidado com a casa, com os filhos, muitas mulheres enfrentam uma jornada extra, mas desta vez para relaxar. Uma academia de luta em Taubaté oferece aulas num horário diferenciado, a partir das 10 da noite, para mulheres que querem aprender jiu-jitsu. Desde o início do segundo semestre, o chamado Corujão tem feito um sucesso danado com as aulas sempre lotadas. É a alternativa para quem tem um dia corrido, mas não quer fugir da luta. Mais de 10 horas da noite e a mulherada ainda na academia. Na verdade, o treino para elas está só começando. É assim para a Bianca. Depois de encarar uma rotina corrida, com várias tarefas, arrumou tempo para treinar. Esse momento, que para muitos é descanso, para a universitária, é para recarregar as energias, para encarar mais um dia. Antes eu me sentia mais cansada de não vir do que agora vindo, porque além de ser um esporte, como você falou, ele é uma distração. Eu sou outra pessoa treinando. Depois de cuidar do filho e de fazer todas as tarefas do dia, ainda sobra tempo e pique para praticar a modalidade. Eu chego na academia às 7 e treino a musculação, depois eu venho para o jiu-jitsu. E fico até meia-noite e meia. Não pega mesmo. E ainda chego em casa e faço janta. Além dessas mulheres, tem mais um monte aqui que fazem, deste horário, o terceiro tempo para a prática do jiu-jitsu. Esse horário é o do Corujão. É famoso em Taubaté, mas ficou esquecido por 3 anos. Agora está de volta e com força total. Curiosamente, está reunindo muitas mulheres, que estão mostrando que tem pique e muita energia para gastar, viu? Eu voltei a esse horário por causa que eu sou mãe, né? É, tenho dois filhos, sou técnica de enfermagem, tomo conta dos meus pais que são doentes. E é o melhor horário para eu estar treinando, porque senão eu não voltaria, não conseguiria voltar. Vai fazer três semanas que eu voltei. Estou amando, já me fez super bem. Ajuda a emagrecer, a autoestima da gente vai lá para cima. A esse horário eu estou sempre mais bem disposta, né? É um horário que você já está estressada do seu dia, né? Você já passou o dia trabalhando, estudando, aí você quer lazer, você quer livrar a cabeça dos estresses. Esse horário é excelente para isso. O horário do Corujão era um horário especial da nossa equipe, que a gente tinha para contemplar o pessoal que saía do trabalho, saía da faculdade, saía de plantão, das escolas. O horário do Corujão, assim, lotado, é para provar mesmo que não tem nada a ver aquela história de que jiu-jitsu não é coisa para mulher. Elas não têm medo de arriscar, o homem tem medo de arriscar, né? Elas têm bastante flexibilidade, porque para o jiu-jitsu a flexibilidade é importante. O homem começa a bater papo com o outro, e elas não parecem que na hora dessa hora elas param mesmo para fazer isso. É, pelo visto a mulherada é dura na queda. Até a madrugada tem muita atividade para praticar, viu? Tem aquele lance da adrenalina, chega em casa, a adrenalina fica em alta, é muita mulher acordando o marido para contar como foi o treino. Obrigado pela companhia no Bande Cidade de hoje. Eu estou de folga a partir de agora e como a gente não vai se ver em 2017, quero agradecer a sua confiança no jornalismo da Bande, o carinho que você tem com a gente. Esse ano todo, um ótimo 2018 para nós. Eu saio de folga? Esse vai ficar em muito boa companhia com a Rosemara Silva. Obrigado, Otávio, boa folga para você e já um feliz 2018 para todos nós. Eu volto amanhã nas duas edições do Bande Cidade. Fique agora com as principais notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Bande. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite.